Misturar sapato, misturar camiseta, assim, assim, muito. Então, eu não fico chateado por isso, com todo respeito. A gente perder competitividade nesse setor, tá bom. Não tira nem a noite de sono. É claro que tem impactos regionais, claro que tem. E é por isso que você faz política regional. Por isso que você faz política compensatória. Você procura outra fonte de expansão. Nos Estados Unidos não tem infecção. Nem por isso eles deixaram. Você é o país mais poderoso do mundo. A Coreia também. Meu primeiro tempo de atidas. Na década de 70, era a Coreia. Imagina se você acha algum tempo de atidas coreanos. Por Deus, certo? Você vai achar lá, Filipina, Paimã, etc. Achei de forma, na Coreia não tem mais cópia. Todo mundo tem rádio per capita aula. Então, o resto todo é tedioso. Você sobe, por exemplo, no material de transporte, você fica parado nesse próximo chave de miscelânea moderna, que é aquele no final do restrict, que é relógio, coisa para medicina e tal. Então, você fica mais ou menos, o que dá uma pioradinha, se vocês olharem aí, é o eletrônico. O eletrônico dá uma melhoradinha e dá uma queda. Mas a gente já tinha 0,2%. É muito ridículo. Você tem 0,2% e aí vai para 0,198. É porque já não tinha competitividade. Você já não era exportador de eletrônico. Você diz assim, você deixa de ser péssimo e passa a ser um pouquinho mais péssimo na eletrônica. Olha lá, é no final. O que dá para ver? O último ali é um caridinho, assim, deu até uma subidinha, depois deu uma caridinha, que certamente deve ser para a América Latina, né, que ela suspensa, a gente suspensa junto, certo? Porque a gente só vê que os homilídeos aqui. E o resto, sobe, um fica parado. Então, não é verdade que a gente perdeu competitividade, um diálogo industrializado. Ah, perdeu competitividade, um diálogo industrializado. A gente tinha que perder mesmo, graças a Deus. Que é onde a gente não quer exportar pobre, não quer exportar salário de miséria, certo? Mas eu que quero. E esse é o problema, não sei lá, que é o tal da armadilha da renda média. O nome é ótimo, a teoria é péssima. Mas o nome é bom, porque, de fato, os países de renda média têm problemas de inserção internacional, está certo? Porque, ao contrário da quem trouxe a periferia original, do prévio, de agora, a periferia é produto industrializado. E aí, barra e o peso despenca, de fato. Porque isso é um país que a escala de grande salário é virtual. E a gente não vai, não vai, gente, a gente não vai concorrer para a África, graças a Deus. Não é assim, há de perda, não, que bom. Certo? Gente, graças a Deus, o nosso inimigo de NTK tem mais alto que a África e o salário é mais alto que a África. Então, não é um drama, certo? E nem houve isso, nem houve esse fato. Óbvio que eu peguei aqui para... É óbvio que nos setores que o câmbio afeta, é o setor que você vende o trabalho do doméstico. Eu peguei calçados, está certo? E salário é real. Então, esse é o share brasileiro de calçados nas exportações mundiales. E descobri o câmbio e o câmbio é real. Aí, você tem efeito. Entendi. Mas, insisto. E veja bem, eu me lembro que eu fiz... Você deve ter visto um livro chamado Made in Brasil. Alguém já viu esse livro? Que era o estudo da competitividade e efeito pessoal do Unicamp e FRJ nos anos 90. E eu fui na área de confecção. Lá naquela época, que tinha negócio de agnósticos. E o diagnóstico é exatamente isso. Estimular o negócio de marca, design, avançar na cadeira. Ninguém compra, sei lá, um sapato ferragante. Tem um negócio bacana, italiano, esposa, ferragante. Ninguém gosta desse negócio. Ninguém via sexo nesse dia aqui. Eu não via meu freio. Então, alguém deve ver. É igual que eu estou passando, é pregado também, eu vou via meu freio. Não, eu achava chato demais. Eu gosto de não falar, mas eu achava chato. Mas, se um sapato maluco, nem os troços deles. Aquele sapato, não. Ninguém, ninguém, ninguém. A marca é que é paquetar. Que agora não é. Justamente, a marca é paquetar. Mas os italianos vêm nos troços por 500 dólares, que não tem trabalho para 500 dólares. Tem a marca do cara. Eles têm a marca do... Eu, eu, eu... Óbvio que eu estou falando de um homem só abrindo parênteses. Então, para mim, que não vejo, que não falo por nada. Para mim, até um pesadelo, por isso, aquelas coisas. Até o contrário, valor negativo. Mas, é... Mas tem... Tem um significado. É a mesma coisa, gente. Vocês acham que o... Que o sapato do Michael Jordan, lá, o Nike, é... Quantos por cento... Quanto sai aquele troço da... Da Thailand? Deve custar lá numa loja... Ah, mesmo aqui... Eu vou chutar, porque eu sou meio muito, tá bom? Eu só compro... Deve dar uns 300 pau, não? É, é por aí. Mais, né? Mas, eu estou ficando para lá. Vamos lá nos 400, lá nos 150 dólares. Custo de produção desse troço na... Da Thailand? Deve sair uns 4 dólares, tá? Deve ser uns 150 dólares, vai para o Shakil Ali, outro para o outro, para o cara que trabalha na Madison Avenue, que fez o comercial, com o outro que filmou com o negócio... Certo? Tem uma cadeia de gente que ganha muito dinheiro, muito manrado, das roupas bacanas, tá certo? E com aqueles miseráveis, assim, lá de Tailândia, que fico feliz, que estão ganhando lá, 50 centavos por hora. Então, se você avança na cadeia produtiva, você vai aonde, de fato, gera valor, um troço que é muito fácil fazer. Qualquer um faz. Sabe, qualquer um tem. Michael Johnson tem. Isso tem diferença. E inventar o Michael Johnson, aquele simbolinho dele voando, isso tem. Tem que ter cara que faz design, tem que ter cara que faz anúncio, tem que ter NBA, por sites da NBA, olha, o infinito de gente ganha um dinheirão em volta de um sapato, que é um troço muito barato de fazer. Então, se você quer entrar nesses setores que são dinâmicos, mas não é um sapato de paquetar. É um troço, porque o paquetar não vai ser uma empresa, paquetar com carro, a novidades que eu estou agora, paquetar. Não é isso, até não. A ilha de paquetar não concorda, não é, para estilar pensamentos muito. A gente vai dar casamento e tal. Então, se você quer entrar nesse mercado dinâmico, moderno, você não tem que fazer cangre bar, você tem que inventar marca, você tem que inventar design, você tem que se vender para o mundo como uma coisa que preste. Tem que fazer o teu dono no mundo, que não é tão fácil. Fazer branding é importante. Você vê que a China começou fazendo o sem marca para Walmart e agora ela já tem o troço de marca dela. Quando você começa a vender, é quando você deixa esse commodity. DVD é commodity ou não é commodity? DVD que a China fazia antes é commodity. O DVD que ele faz com a marca do cara, com o troço de farmágeno, não é commodity. O chip é commodity ou não é commodity? Eu lembro que a China foi em Nova York e era assim, esse chip era uma situação de memória, pode ter sido feito de os quatro países. Esse café, quando você compra um café, você vai gastar um dinheiro no Starbucks, mas fora isso, você compra um café para vender naquelas latinhas. É tão commodity como o troço, mas se você tem a marca, não. Então, voltando ao salário do câmbio, o salário do câmbio, certo, você quer vender salário baixo, mas se você não quer vender salário baixo, se você quer vender marca, se você quer vender design e valor adicionado para você também, não mande ir lá no Leblon, aqui também não sei qual parte do chip daqui. Qual seria o Leblon daqui? Três Figueiras. Como é que é o nome? Três Figueiras. Três Figueiras, é aqueles caras chiques, tem um caso de sushi, porque ele faz anúncios, um conhecimento, um personagem, um gargumum, sei lá, uma coisa que é isso daqui, isso é que agrega valor para esse troço. Tá bom? Então, esse é o segundo ponto que eu vou passar. Não está perdendo competitividade. Eu fiz mais um dado assim de marca de escritório, que é computador, certo? Você, tá aí, como lembra? Computador, você, mouse fala, mouse cura, é a mesma coisa. O câmbio valorou, o dinheiro valorizou, depois valorizou e o computador, não é isso. Você já não vendia computador? A positiva não foi muito prejudicada, porque o câmbio valorizou. Até a positiva se deu bem, porque o câmbio valorizou. Porque ela comprou um bando de insumo, monta e vende, ela fica de montadora de insumo. Para ela é até bom, que conseguimos comprar um subar barato e concorrer para o estrangeiro. Tá bom, não. Aí não vendeu mais agora, porque já não vendia mais antes. Não prejudicou, não matou a positiva. A grande empresa portada, não. Até não tem respeito ao positivo, nada, é um senhor simpático. Não tem nada de errado. Só que não tem esse efeito de perda de competitividade. Mal estava, mal ficou. É, eu vim do lado bom, não. Eu não vou passar isso, eu vou passar, acho que eu mostro quando eu faço o efeito do câmbio real sobre exportação do setor automotivo. Tudo é o contrário. A gente parece pavar. Só, como o setor de bicicleta, é muito estranho isso. Você tem o efeito inverso de câmbio sobre exportação do automotivo e tem positivo sobre bicicletas. Talvez se você é meio barato, se é mais intensivo em trabalho, talvez tenha efeito positivo. Tem, mas o mais um exemplo de que essa relação é muito pouco sólida. E aqui eu faço uma maldade. Já que você não perdeu a competitividade, não que você tenha ganho de comer, mal ficou, mal ficou. Eu falo sobre a causa da reclimatização. Aí eu faço a minha famosa... Ih, está bom, tá? Não, acho que está bom. Minha famosa pergunta. Por que eu não botei professor, o senhor errou o gráfico e não botou isso? É uma proposta até engraçada. Quem é o Brasil e quem é o mundo? Votos, vamos lá. Eu gosto disso. É a participação da batéria. Vamos lá, gente. Brasil, quem é o mundo? Azulzinho ou vermelhinho? O mundo se reprimalizou e o Brasil se reprimalizou. Mas quem é quem? Vamos lá, vossos. Azulzinho. Brasil ou azul? Ninguém. O Brasil é vermelho. Está vendo? O Brasil é vermelho. Não sei quem é vermelho. Nunca faça vermelho. Não está lendo essas suas coisas. O Brasil é vermelho. O Brasil é vermelho. O Brasil é vermelho. O regionalismo é terrível. Então, já que vocês não se aventuraram, por motivos absolutamente justificados, eu peço perdão pelo meio de loucura. Na verdade, o Brasil é o colorado. E o mundo é o azul. O Brasil se reprimalizou tarde. O mundo já tinha se reprimalizado, então o Brasil se reprimalizou. É óbvio que a reprimalização tem um fenômeno que é trivial. Houve um ou duas expressões. O preço das coisas. Teve duas coisas. Um, você começou a demandar muito mais comoditos. E dois, os preços da comodidade subiram, e os preços que saem dados pelo efeito xílio despencaram. Eu estava comentando isso ontem na aula, ali na aula, sei lá, no evento, certo? No evento que a gente teve lá, junto lá, com os amigos lá, que se não tivesse, se você não tivesse, o que que o mercado da município? O índice preço dos Estados Unidos. Está certo? Você teria deflação se não fosse serviço. porque os bens que se laçam cada efeito xílio, eles caem. O preço que sobe lá são os preços de serviço, a saúde, etc. E eles não são demandantes de comodidades, eles são países desenvolvidos. O país desenvolvidos tem coisa muito comodidade. O que eles demandam de comodidade, que eles estão jogando o chão, mas não é o próprio petróleo. Então, agora deve dar uma mudança. Esse efeito, eu botei isso aí até só, já está caindo, está certo? Até 2013, 2014. Até 2013, já estava caindo. Então, na verdade, o mundo, o Brasil aparentemente não perdeu comodidade, não era bom, mas não perdeu. E dois, o Brasil faz o próximo que segue o mundo. A gente informar que o mundo se reprimalizou, mas não mudou para trás. É porque a ordem do mundo é tal que os preços de serviço de serviço caem e a demanda por bens comodidades e o preço de comodidade já vem de sorte. Não é isso. Não é ruim em si. Olhem, por exemplo, isso eu me lembro que há um tempo atrás eu fiz uma palestra na IPEA e peguei os dados dos países envolvidos e botava a exportação de serviço de serviço de serviço primário. Eu falo, olha, não tem nenhum país envolvido cujo valor da exportação de produtos primários é superior ao industrializado. Vamos olhar a Austrália. Vamos olhar, pega esse dado lá do... Qualquer base de dados, olha a percentagem de exportação de industrializados de primários na Austrália. Mas passou longe. Austrália foi mal. País envolvido, o welfare state maravilhoso e tal. São meio originais, se acham originais, tem praias por mim. Então, a Austrália principalizou muito. Será que a estrutura produtiva australiana se destruiu? Então, o problema é que as pessoas gostam muito de rótulo para fenômenos estruturais. Fenômenos estruturais. E, por algum acaso, ocorreu no mundo. No Brasil, por um lugar que tem colher a idade, nem faz parte do mundo. Agora, é óbvio que eu desejo, e todos aqui eu acho que desejam, que a gente aumente aquele coeficiente no mundo de exportação de produtos de maior valor. Porque são estes que criam externalidade, são estes que são dinâmicos, são estes que já tem uma ideia de comprar. Toda aquela historinha lá. Algumas coisas não tem jeito. A tal da lei de Engel não tem jeito. A cidade de bens mais sofisticada é maior do que a gente. aí está óbvio. O tempo de troca varia com o tempo, mas a cidade, graças a Deus, bem superior da cidade ainda é maior. Isso aí não tem problema nenhum. É retorno presente de escala. Tem coisa que a gente... Tem poucas certezas, mas as certezas que a gente tem são boas, porque já estão muitos tofos para a gente falar algumas coisas sobre a economia. Eu quero que você avance, mas não adianta dizer que foi um terror e a gente piorou. Não, não foi. Era muito, continua muito. A gente quer que melhore. A pergunta é como melhorar. Aí é muito comentário. Mas, deixa eu falar o melhor. Agora eu vou falar o último tópico, que é o chororô dos nossos empresários. Obviamente, esse é o trabalho que vai sair, eu estou meio antecipando, mas já entregamos, vai sair no livro que deve ser em fevereiro de IPEA, editado por Fernando Nenegro. E é o trabalho meu, do Ricardo Echovski, do Eduardo V. e dos nossos amigos gêneros lá, o Nauel.